O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobra pressa do presidente Jair Bolsonaro na sanção do projeto de ajuda a estados e municípios. Direto para Brasília, aqui no Jornal da Manhã, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro se reúne amanhã por videoconferência com governadores de todo o país. Hoje os prefeitos vão conversar com o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A Frente Nacional dos Prefeitos quer apresentar assuntos que estão pendentes desde o início da pandemia e vai cobrar principalmente a disponibilização de insumos para os municípios. Dados divulgados pela Câmara dos Deputados mostram que apenas cerca de 25% dos R$ 258,5 bilhões em créditos extraordinários aprovados pelo Congresso foram efetivamente liberados pelo governo federal, o que representa cerca de R$ 64 bilhões. Até por conta da urgência em ajudar os estados e municípios, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, cobrou ontem pressa do presidente Jair Bolsonaro para sancionar o projeto de ajuda de socorro que prevê veto a possibilidade de reajustes de salários até o final do ano que vem. Quanto mais você adiar o apoio a estados e municípios, como a arrecadação já vem caindo desde o final de março, alguns vão ficar numa situação muito ruim de forma muito rápida. Isso pode acabar gerando a necessidade de uma segunda onda de apoio, de um segundo projeto, o que não seria bom. Então o ideal era que o governo pudesse sancionar. Rodrigo Maia avalia como positivo o encontro que o presidente marcou com os governadores. O temor nesse momento aqui do Palácio do Planalto é do governo vetar parte da proposta e o veto ser derrubado lá no Congresso Nacional. É um gesto importante, apesar de divergências entre o governo federal e alguns estados e municípios, o gesto de uma reunião seria um gesto simbólico importante, mostrando que na hora da sanção de um projeto fundamental para a manutenção da administração pública de estados e municípios, todos, pelo menos não dá para ter todos os prefeitos, mas todos os governadores possam estar presentes. As dificuldades financeiras são sentidas em todos os níveis de governo. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, durante videoconferência ontem, admitiu que é um desafio trabalhar com orçamentos tão apertados, uma vez que é praticamente impossível, segundo ele, reduzir gastos de um ano para o outro. O secretário ressalta que a situação fiscal, que já era complicada, deve se aprofundar ainda mais. Mesmo sem o coronavírus, seria mais um ano de déficit. 2021, mesmo sem coronavírus, sem a crise do coronavírus, seria mais um ano de déficit. Talvez a gente conseguisse ter um pequeno superávit ou algo próximo de zero em 2022, sem a crise do coronavírus. Com o coronavírus, a gente vai terminar esse governo com déficit primário. Ainda de acordo com o secretário, o ajuste fiscal não será abandonado, não. Mas, nesse momento, a prioridade, segundo ele, é cuidar das pessoas. Mansueto comentou também que os países, de um modo geral, estão criando impostos sobre transações financeiras, como era a nossa antiga CPMF. Ele admite que o assunto deverá ser debatido, apesar do presidente Jair Bolsonaro descartar totalmente a possibilidade de uma proposta dessa vingar, mesmo com os problemas de caixa aqui do governo federal. Diante da dificuldade financeira também da população, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou ontem que vai adiar reajustes nas contas de luz até o próximo ano. Na segunda-feira, o governo editou um decreto que prevê a possibilidade das empresas buscarem empréstimos junto a bancos públicos e privados, para compensar perdas de receita e também aumento de inadimplência. A promessa é que os custos dessas operações sejam compartilhados apenas com os grandes consumidores de energia, mas não com os clientes residenciais. De Brasília, Luciana Verdolini.